Nossa, duas seguidas, mano. A gente não tava ganhando, mas agora que a gente ganhou também... Oxi... Mano, e de novo sabe sem o quê? Sem escudo. Colete? É? É, mano... Vai entender, mano. Vai entender. Será que vem com um negocinho novo agora? Ahn... Já tinha vindo. É, igual a da chuva, mas a gente viu outra? Não, acho que não. Pô, se é... Porra! Tá vendo esses... Bem que parece uma quadra de tênis. Onde? Deixa os dois aqui. Tem uma casa aqui. Você pode ir? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Aham. Vai. Podia mudar a cor do guarda-chuva também, né? Deixa douradinho. Pois é, pois é. Ou poderia ganhar uma roupinha diferenciada. Provavelmente futuramente vai ter várias coisas. É, isso daqui foi só pra dizer... Tem um mapa novo, mano. Esse mapa eu tô... Eu já sei pra direto de cor tudo. Mapa. Tem que ter um mapa deserto. Mapa de gelo. É... 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 Muito louco. Nossa, um mapa de gelo. Vai dar pra ficar um bocado no lugar. Fiquei... Ficou embaçado até lá. Mentilador igual, igual. Boa, mano. Pôr. Boazinha. Eu acho que eles colocaram isso aqui só pra mostrar, que quanto mais cê ganha, mais muda, mais coisa cê ganha. Vai na casa já. Pior que não tem nada, não tem nenhum baúzinho no rancho. Tem um M4 moleque. Meu Deus. Um M4. Vascura tudo aí que eu já tô esperando mesmo. Tem e aquela arma com mira. Boa, coagão. Que emoção. Pegou uma 12. Tem bala leve aqui. Tem bala de 12. Tem bala de 12. Tem mais coisa pra ver. Tá com o que? Quer uma 12? Que? Quer uma 12? Tem descontas aí. Hã? Tem descontas aí. Tem 12 ali na casa. Ah, tá. Eu ouvi que é isso 12. Então, fala. Só tem essas? Não. Vai lá e tu cata todos os balas, né? Fala da puta. Fecha a porta na cara, velho. Eita, cês? Desmarca aí o bagulho. Me dá agonia. Agonia. Eu vou ali na fazenda, ali, ó. Não, é muito longe pra eles formar carros de tênis. Pô, tem uma igualzinha assim. De terra. Aqui. Não, não. Não vasculharam nada. Acho que eu quase ninguém pra cá, velho. Pô, parando. É, é uma snack? É, que eu acho que é boa. Ah, Kog. Alô, louco. Puta, essa coisinha é deusa aqui. Eita, porra. O que aconteceu? Ela, deu uma lagana. Pega ali. Aí, corre. Não, não. Tem mala pra 12. Ok. Eu não gosto muito dela. Mas eu já tenho uma. Não quer duas? Não, não precisa, não. Que isso. Que mala, vai. Deixa eu organizar rapidão. Deixa eu botar. O legal do jogo também é que tem esses buracos que ficam na madeira. Dá pra você atirar entre eles. Já percebeu isso? Que buraco? Quando você constrói uma parede de madeira, fica aqueles buraquinhos. São envergaduras. Então, dá pra você atirar entre eles. E na hora do jogo, que o dali faz parte, velho. Que o dali é um pixel. Tô com 134 ferro. Tu viu que me ajudou, ajudou nóis naquela hora, né? Tu viu, né? Que eu construí os bagulho, pá. Ó, vou escolher aqui também. Não, Vasco, não. Tá vazio. Tá vazio? Caso diferente, mano. Tem nada. Tem que tomar pistola. Vou pegar só essas balas. Tem uma outra. Tem um bala aqui. Ih, tira pra cá. Tem um bala aqui nas casas. Caralho. Barulheira. Tem um escudo. Vou tomar. Vamos lá. Vamos lá pra pontinha do safe, vamos? Agora que a gente tá minado. Peraí que tem mais bala aqui. Agora é só matar aí pegando bala, fi. A real é essa. É manter sempre uma arma só pegando bala, só. Não encher muito o inventário. Porque no final isso... Foi tu que abriu a porta? Foi. Ficar só com o necessário mesmo. O medkitzão da emoção. Às vezes o cara fica com aquelas arminhas ruim pra caralho. Aquele cara tinha três medkits, mano? Como assim? Pois é. Ele deve ter ficado puto. Ele deve ter ficado puto. Pô, duas seguidas. Que isso? Pelo acaso foi que a gente foi, não é? Não. Eu só na ponta esperando o gás? Não, morro. Não, achei que ele espantário era alguém, velho. Eu ia até te falar. Espantário? Aonde? Tem espantário ali na fazenda. Fazendinha. Não ouvi. Ah, se tu quiser treinar a mira, mete bala nele. Treinar tiro e tal. Vou ficar atrás daquelas pedrinhas ali, ó. Meu Deus. O primeiro gás demora muito pra chegar. Puta, olha só o tamanho, velho. Imagina, tá? Tem 40 nigos, tudo acumulado praticamente nesse... Nessa bola. Tudo nigo de double. 50 de M4 e a cogão. É uma K47 ou o que? É só J-Cog? Ela me lembra um pouco daquela arma do termite, não tem? Parece só na fotinha. Parece. Parece. O Jardão, a bala aí, mentira. Vou matar. Tem que jogar, tem que jogar. Vem, vem, vem. Vem, vem, mentira. Não bobagem. Todo mundo é louco. Olha a hora. Vem, vem. Cê é maluco. Vai lá, os caras escutam, né? Vem, vem, vem. Joga na bobagem. Todo mundo é louco. Olha a vontade. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Mano, acho que jogar de... O de quatro pessoas, eu acho que é o mais difícil de ganhar, mano. É. É muita gente, cara. Ó, já pegou a nossa frente. Já pegou a nossa frente. Quer esperar? É. Esperar, espera, espera. Um minuto e meio. Vou até dar uma mexida no meu smartphone de... De regação... Incrível. Tem chance de alguém vir? Tipo, onde é que a gente tá? Deixa eu ver. Tem, né? Sempre tem. Nas nossas costas ou não? Porque é mar, tá ligado? É, mentira. Eu tô pensando no meu banheiro. Sempre tem um, né? Sempre tem um, sempre tem um. Sempre tem. É pior que eu tô de acordo. Mano, de acordo eu sou muito ruim. Tu conseguiu parar? Como é que tu parou a dança? É, aperta pra subir e depois pra descer. Achei que era subir e apertar o mapa, porra. Viu? Podia chamar a atenção dos caras assim? É, dá uma palminha. É, dá uma palminha. É, dá uma palminha. Tem. Fica aí. É. Só pra brincar de conte-de-conte com os caras. Chegando. Eu acho que vai dar pra criar servidor, a gente criando servidor, quando tiver pronto, a gente faz esconde-conte. Imagina o tamanho desse mapa. Nossa, é muito legal juntar 100 negros nos esconde-conte. Fica uns quatro caras procurando. Pois é, é verdade. Aí vai, vai, aí tem que ir, tipo, com gás, tu tem que ir pro gás, né? Senão tu morre. Então vai ficando menorzinho pra achar. Da hora, seria da hora. Legal. Bem engraçado. Diesel Kelly, armada 9000. Já tá de espingarda, hein, cuzão? Ah, uma espingarda, um rifles. A gente não tá fazendo nada aqui, a gente tá só parado e já tá vinte e nove, ele tava aqui de uns quarenta. Vambora. Tô aqui, é bem no rio, né? Bem no final do rio. Olha, bem naquela árvore ali, ó. Esse eu pego o mapa inteiro, né? É, é sim, é sim. É, sim. Construíram, tu viu? Construíram, tu viu? Aham. Esperem, me vi, ó. Tu diz. Não dá cara, ó. Tem que transar, ó. Às vezes, desconselho de madeira, os caras não tem nem ferro, louco. É porque tem envergadura, eles podem ver. Tem envergadura? Vem, 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 chegando na ponte. Todo mundo louco. Muito da vontade. Bota o pau mesmo. E aí, vai vir, ó. Leva a bala. Nossa, olha só. Eu consigo matar o cara aqui sem ele me ver, louco. Olha. Todo mundo aqui. De sobretudo. Se para fechar na fazenda, mano. Meet your mother. Nossa. Fechou para nós. Nossa, velho. Quer esperar um pouquinho? Os caras vão sair da toca. Os caras vão sair da toca. O que tu acha? Eu entendi, vim na direita, com certeza. Se eles vim em direção, chega me derrubar. Tu de acog e eu meto logo a M4, que tu é a melhor de acog. Eu fico muito me unido. Direito. Acho que eu vou morrer de lá. Da onde? Direito aqui. Minha direita. Minha direita aqui é protegida, porque é alto aqui. Olha, os caras estão saindo da toca. Saíram da toca. Eu não estou conseguindo ver, não tenho visão. Estou vendo. Estou correndo para cá, estou correndo para cá. Na minha reta. Pode tirar? Não, 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 não. Calma. Eu não tenho visão. Não, eles estão naquele ônibus quebrado lá. Estão vindo, estão vindo. No 3. Eu consigo pegar um. Vou matar. Eu quero pegar o outro. Derrubei o outro, só tem o outro. Boa. Então, negão. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Não morre. Meu Deus, o que é que quer carregar? Matei. Boa. Linda. Devia carregar na hora, velho. Maus. Dá bala, dá bala, dá bala. Tem o mesmo ICOT que eu não tenho. Peguei. Preciso me curar. Preciso de bala também. Então me snipe aqui em roxo. Com o outro deve ter, lá com o outro deve ter. Tem, tem. Peguei o me snipe. Puta, aquele outro lá eu matei muito rápido, mano. Nossa, que rajada. É que eu... O outro eu só não matei porque ele tava de coisa. Tá pensando. Tá, vambora. Peguei a bala do cara? Uhum. Nossa, tive que carregar na hora. Eu dei três tiros. Ah, então. Eu tinha dado dois tiros nele e saiu toda a coisa dele. Uhum. Se pá, quando sai uma luz do cara, é que tu tirou todo o escudo dele. Sim, sim. É uma luzinha. É. É, então. É, então. Que eu derrubou e o outro já cheguei atirando nele. Tentei. Coitado dos caras. Parece que tá prado pela gente. Vai cair o bagulho aqui. A gente pode tentar construir. Aquela casa vermelha, não tem? Fica nele, não. Só espera. Eles talvez venham pra cá. A gente mata. Não. Nunca vem. Nunca vem. Tem uma casa vermelha ali. Acho que vai fechar ali. A gente pode ir lá construir. Tá bom. Tá fácil. Pega aí. Eu queria cair e pega aí. Tá do quanto? Tá. Pô, mas a gente já tem tudo. Fui lá na esquerda aí que tá. Fui lá na esquerda. Só falta um Miscar, né? Ah, escaragado é de deus. Caiu o bagulho já? Não. Dei me fora. Pronto. Que susto. Lança granadas. Não, não é de bom. As granadas é andário. Pega o... A vantagem. Já tem o de 15. Completo. Fechou aqui pra frente. A lança granada é andário, velho. Espera pra voar, espera, espera. Se quiser. Tá dura, né, negão? Não desperdi. Ah, não pode deixar. Tá dura lá. Tem. Vem me chegando na boate. Todo mundo é louco. Muita batata. Não consigo ver muito. Tá. Vamos esperar, vamos esperar. Eu tenho bastante ferro. Eu tenho 219. Nossa, eu tenho 134. Faltam mais três, nego. Tô emocionando, vambora. Tô se pá construindo ali 240 agora, hein. Tô vendo não. Tô em visão nenhuma. Sim, pô. 240 lá. 240, 255 no meio. É de madeira. Não, tá construindo agora. É, tá construindo agora. Eles tão lá. Esse país só bom vim dali. Não tô sentindo nem que nem... Quer avançar agora ou não? Não. Isso aí é louco. Esperar uns 20 segundos. Não é isso, mais. 10. Mais? São dois que caem dessa vez. Ah, vai cair lá no... No W, ó. Qual é isso? Não sei. Não, troca, troca, troca. Você tem mais uma dupla? Deve ser aqueles, não deve? Tô fechando. Avançando já. Deu, eu tô safe. Ainda não tô lá. Fechar neles, pô. Tentar olhar com a Sniper. Pro envergador. Tô indo com bastante visão aqui de cima. Eu tô indo pra aí. Cuidado, Jero. Calma, não dá muita cara. Quer construir? Não. Quer coisa, a gente quebra... Pega a COG e começa a atirar lá que nem um louco. Eu tenho a Sniper também. Quebra tudo dos caras. Fechou pra eles. Fechou neles, é. E agora? O que tu diz? Ele vai ter que matar, né? Vou dar a volta. Vou pegar aquele negócio ali. Tentar pegar um deles. É em 255. Construindo embaixo. 255? Aham. 255? Sim. Sério? Não, 240. É porque da minha visão é 255. Tô vendo um deles. Tomar um coisa. Tomar um reforço aqui. Tá atirando eles. Tá atirando eles? uma barreira estão estão bem preso lá e só vão ficar aqui já já tô aqui do lado safe eles vão embora bando estão mirado em mim talvez eu morro vou correr é pra cá vai por baixo vai por baixo vai por baixo não dá eles estão em baixo não por baixo onde eu passei por então eu tô indo calma 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 só se acalma eu tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo tô vendo os dois tô vendo os dois eu não sei eu dei tiro pra caralho em um de tiro pra caralho em um tô tirando pra caralho neles lá velho e só tem um cara atrás do negócio acabou minha munição da de mira rova-sa 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 tô com duas da bichinha velho não vai dar não tô com muito pouca bala você tem quanta bala eu tenho 30 meu deus tô com duas da m4 9 da sniper acabou 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 eu ganhei um acabou minhas balas velho eu vou bater caralho porra terceira caralho porra vamo jairo vamo jairo vamo jairo tava sem bala nenhuma